Não, eu vou pegar o Series X Vendi daí o Series X Não gostou, obrigado Ah, sei lá, 300GB na cara Não dá pra botar CD, eu comprei uns jogos aqui Do 360 pra usar e... Não consegui, não consegui Que que é pro CD, cara? Mano, 360, pô, não tem na loja, cara Pra jogar na renta, tá ligado? Mano, o play tinha que sair do... Vá no... Só tem que ter um jogo instalado ali Código Fifa Gente, tá na zona de segurança Ah não, ele prendeu ele Jogo Fifa, vai Com o fita do ano vai, então Ah... O cara comprou uma pré-venda junto com o Gustavo De 500 fila ali, mano, o Roy Ah, 500 fila, não é? É? Aí pergunta pra ele se ele tá jogando aí Ah, vim, vou tirar alguém Ah, vim, vou tirar alguém! Ah, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim 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 Ainda tem 25 Caraca E aí o 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